Boa tarde, meu povo! Tô hoje fascinando aqui minha pia. Olha só! Olha minhas coisas como estão. Hoje foi dia das panelas. Limpando aqui minha pia, dando um tratinho. Tratinho nas minhas pias. Tratar, limpar, tirei todas as panelas. Do outro lado. Isso aqui não é sujeira, não, meu povo. Isso aqui é o ajulejo. O ajulejo que é marronzinho. Isso aqui, ó, é tudo ajulejo. Tudo limpinho. Vou devolver tudo isso aqui, ó. As panelas que eu tô lavando, que é bom lavar pra devolver pra um lugarzinho limpo. Ali tem mais algumas que eu vou dar uma areadinha, né? Porque é bom guardar já areadinha às vezes precisa. Essas aqui já estão tudo areadinhas. Olha, gente. Areio minhas panelas com sabão caseiro. Sabão que eu mesmo faço. Aqui, tem umas panelas aqui meia pretas aqui, mas isso aqui é ainda muito velha. Essas panelas muito antigas. Essas marcas aqui da... Nem tem mais marca. Na época aqui era as... As alumínios eram alumínio. A Panex, olha. Ainda tem uma aqui, ó. Ó, Panex. Essas panelas aqui ganhei de uma... De uma ex-patroa, olha. Tudo usado, hein? Ganhei tudo usadinha, mas olha. Tudo conservadinha. Faz muitos anos que eu tenho essas panelas. Muitos anos que eu tenho essa panelas aqui, ó. Olha, frigideira de ferro. Isso pesa, hein? Olha, é de ferro, de verdade. Ferro puro. Onde contém muito ferro pra fazer comida, carne, bife. Tem esses... Lancheirinha, que eu não gosto daquelas lancheiras elétricas, não. Essa lancheira aqui foi do ex-patrão meu, que já partiu. Muito, muito antigo isso aqui. Isso aqui, olha, não sei não, mas eu acho que deve ter mais de 100 anos esse negócio aqui. Porque já ele tinha, já era antigo. Olha o sterfau de antigamente. O sterfau de antigamente, como que era? Era coisa fina, ó. Olha, tanto que eu uso esse negócio aqui, ó. É muito antigo isso aqui, ó. Foi a única herança que ele me deixou esse negócio aqui, ó. Em compensação, tem meus alumínio aqui. Essa caldeirão, Esse caldeirão tem mais de 60 anos. Esse caldeirão aqui. Meu sogro, ainda em vida, ele fazia carne louca, fazia quentão nessa época de São João. Você pode ver, né, que essas panelas aqui, ó. Tudo da marca Rochedo. Da Rochedo aqui, ó. Olha que alumínio. Olha que alumínio, ó. Olha, tá Rochedo aqui, ó. Isso era alumínio. Era ou não? É, né? Mas hoje em dia nem existe mais. Pra idade que tem isso aqui, ganhei de presente de casamento. Imagina, tem mais de 30, de 35 anos só comigo. Só comigo, hein? Foi, foi ganhado de presente de casamento. Tenho toda a maioria das minhas panelinhas, que eu não desfaço, nem por 100. Eu desfaço as minhas panelinhas. Outra aqui da Rochedo. Coisa fina. Agora essas coisas de preta aqui, tefa, eu não gosto disso não, gente. Faz um mal pra saúde. Mas tudo bem. Como foi uma coisa bem antiga que eu ganhei, mas eu não gasto meu dinheiro com essas panelinhas não. Essas panelas pretas assim não, viu? Tá vendo? Sai tudo. Isso aí vai pra onde? Pro nosso organismo. Pois é. Tem uns caldeirão ali ainda no chão que eu vou arear. Eu costumo fazer pamonha, rabada, faça almoço sempre pra grande, grande quantidade de pessoas que o meu, as minhas cunhadas, cunhado, parente da parte do esposo, vem volta e meia, vem almoçar e não vem pouca gente, né? Então eu tenho que fazer tudo com panelão, porque pra, pra sobrar, pra sobrar mesmo, gente. Entendeu? Então, abre lá, lá, tá? Então é isso aí, gente. Então, já vou devolver tudo pra, pra, pra pia. Então tá aí o meu vídeo de hoje, né? Minha baguncinha, mas é limpando, a gente tem que tirar tudo pra fora, pra lavar tudo, pra depois devolver pro lugar. E até o próximo vídeo, assim querendo Deus. o sérgio.